Olá pessoal, tudo bem com vocês? História de hoje da Magali, hein? Só um passeio. Ó Magali de mãos dadas com o papai dela e ela fala assim Ô pai, você prometeu que a gente ia passear. Aí o pai dela, e o que a gente tá fazendo? Aí ela responde, andando pelo parque. E o pai dela, e isso não é bom? Aí Magali, é, mas seria melhor se o passeio fosse uma lanchonete, lanchonete, sorveteria, pizzaria. Magali, você precisa pensar em outra coisa, sem ser comida. Mas foi só ela falar, ó, passou pelo cara do algodão doce. Olha o algodão doce, depois o pipoqueiro. Olha a pipoquinha, nossa mãe do céu, olha só. Maçã do amor, pirulito, cocada, 3 por 100. Ó o cachorro quente, e ela ali fazendo um pensamento positivo. Eu vou resistir. Aí de repente, sorvetinho baratinho. Aí ela, aaaah, e saiu correndo o pai dela, Magali. Aí ela chegou até o picolé, né? Aí o cara, moça bonita não paga. Aí a Magali, oba, sorvete de graça. Mas não era pra ela. Aí ele fecha, só moça bonita garotinha. Aí a Magali, o quê? Por acaso eu sou feia? Aí ele, glupte. Olha o escândalo, pá, tipo, para com isso, né? Aí a Magali, eu quero o meu sorvete mentiroso. Pai, é... Olha, o cara até se esconde. Aí o pai dela vem correndo o que aconteceu, Magali. E ela chorando. Ele falou que o sorvete era de graça. E agora não quer me dar. Aí o pai dela, como? Aí a Magali, e ainda me chamou de feiosa. Nossa, o cara engoliu seco. O pai da Magali, como é que é? Aí o vendedor, calma. Foi um engano. Rê, rê, rê. Quanto sorvete você vai querer, linda garotinha? Aí ela, todos os sabores. Ih, vai falir o cara. Aí de repente chegou um outro cara. Tem sorvete? Aí ele, não. Mas tem um carrinho. Quer comprar? Coitada. E a Magali, ó, cheia de sorvetes na mão. Aí ela chupou tudo e jogou ali no lixo. Bem, pelo menos eu economizei dessa vez. O pai dela pensou. Aí a Magali, pai, eu não aguento. Aí ele, tá vendo? Isso é que dá de comer tanto. Agora tá aí com dor de barriga. Aí ela, não. Não é nada disso. O que eu não aguento é olhar pra isso. Alá, meu Deus do céu, algodão doce, pipoca, maçã do amor, pirulito, cocada. Aí ela, posso, pai? Aí ele, pode, já colocando a mão na cabeça. Aí ele, é, eu tinha economizado. Será que tem banco 24 horas por aqui? Porque, ó, gastou uma grana com a Magali. Ô, filhinha, você precisa aprender a controlar suas vontades. Não dá pra comprar tudo o que você quer. Aí ela abraça o pai dela. Desculpa, papai. Não vou pedir pra você comprar mais nada pra eu comer. Aí eles foram caminhando. Aí passaram. Agora, ó, não é comida. É uma barraca de brinquedos. Aí ela, papai. E é verdade, né? Comida ela não pediu, não. Mas um brinquedinho. Coitada do pai da Magali. Ele vai à falência com ela. Ai, 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 ai. Que historinha mais maluca. É isso aí, pessoal. Quem gostou, dê o like. Se inscreva no canal. Clique no sininho pra não perder nenhum de nossos vídeos. Tchau, tchau. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.